O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Olá pessoal, estamos aqui na querida cidade de Tapes. Aqui nossas lideranças do PDT, sob o comando do nosso grande prefeito, Silvio Rafael, do Claunin, nossa liderança, da Neila, nossa presidente, enfim. O PDT vivo, aceso, animado, entusiasmado. Hoje é dia 12 de setembro, o dia que o PDT carrega o seu número no peito. E nós que temos trabalhado por Tapes, viemos aqui para comemorar esse dia, que é o dia da virada da candidatura do Jairo Jorge, do Ciro Gomes, da nossa gente, da nossa luta. Eu tenho um compromisso com o Tapes, com o seu povo e com sua gente. E lá em Brasília eu vou continuar trabalhando, defendendo os direitos dos nossos trabalhadores contra a reforma da Previdência e em favor da gente boa, da minha querida Tapes, que sempre tem me ajudado. E vou continuar trabalhando por Tapes e por seu povo. Viva Tapes! 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 Obrigado.